Olá pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa terceira aula de meditação. Estou aqui com o Daniel, da Fundação Lama Ganchi. Qualquer problema técnico que você tenha de conexão, por favor, acione o Universidade, Evandro. Nós vamos passar um vídeo durante o e-back de hoje. Por favor, deixem o áudio do computador de vocês ligado, tá? Conectado, porque senão, no momento que ele colocar o vídeo, vocês não vão ouvir nada, ok? Então, vamos lá, Daniel. Agora é com você. Ok, obrigado, Renata. Boa tarde a todo mundo que está aí nos seus postos de trabalho e se ligando mais no mais um encontro de meditação. Mais uma vez, a nossa motivação maior, a nossa intenção, qual que é? Paz interna é a base mais sólida para a paz mundial, ou seja, isso que nós estamos propondo para vocês é para a gente desenvolver mais paz interna, é para a gente desenvolver mais alegria interior, é para a gente ser mais feliz. A gente estando mais feliz, né? Tudo à nossa volta vai ficar melhor, as pessoas e tudo mais. Essa aqui é a ideia, como vocês já sabem. O nosso assunto hoje vai parecer meio esquisito, meio estranho, chama Mente na Jarra. Acho que ninguém deve ter escutado falar nisso e eu já vou explicar isso depois da gente fazer a nossa meditação de scanner corporal. Então, a gente vai entrar no assunto da Mente na Jarra, tá? Então, eu convido vocês a ficarem sentados com os pés paralelos no chão. Coloquem as mãos sobre as pernas, tá? E nesse momento a gente vai fazer um scanner corporal passando pelo teu corpo e não precisa desencostar do espaldar da cadeira por enquanto, tá bom? Então, fecha os olhos, respira fundo e pensa que essa próxima meia horinha é um tempo que você está se dando de presente. É um tempo seu, pra você, pra você se recarregar, pra você relaxar, pra você ficar em mais harmonia com você mesmo e com tudo mais. Com o teu entorno, com as pessoas, com o mundo em geral, tá? Observa agora a tua postura, percebe o teu corpo como um todo. Quando a gente fala agora nas diferentes partes do corpo, presta atenção também na temperatura dessas partes do corpo. A roupa, a roupa e o contato da roupa, né? Na pele. De repente, você pode perceber alguma outra coisa no teu corpo, tá? Alguma, de repente, algum desconforto, alguma tensão, uma dor. Se isso acontecer, você simplesmente reconhece. Reconhece, não briga com alguma sensação que porventura seja desagradável. Presta atenção agora nas tuas pernas. Começando pelos teus pés, observando que os pés tocam o chão. Sentindo as tuas pernas. Percebendo o contato posterior das coxas na cadeira. Vira. Vira. Percebe as pernas. Pernas que te dão mobilidade. Permitem você se deslocar. Vira. Vira. E agora, observa a tua bacia. Percebe o contato da bacia na cadeira. Percebe o contato anterior. Observa agora a tua lombar. E as costas como um todo. Percebe o contato anterior. Percebe ou se conecta com a sua coluna, com a coluna dorsal. Meio das costas, o topo das costas. E vamos passar agora para a parte anterior do seu tronco, com o baixo-ventre, a barriga. Todos os órgãos internos dessa região. Conecta agora com o teu tórax, o peito, bem no meio do teu peito. Respira e relaxa. Relaxa essa área. Essa área do osso externo. Solta mesmo. E vamos para a parte superior do peito. Pensa no teu coração, nos pulmões, outros órgãos. Passa agora para os teus ombros e para os braços todos. Passando pelos braços, cotovelos, antebraços, punhos e mãos. E se relaxa bem as mãos, deixa elas bem posadas sobre as pernas. E se sente como isso é gostoso. As mãos vão se relaxando e assim todos os braços como um todo até os ombros. Conserva teu pescoço. A coluna cervical. A coluna cervical. Garganta. Respira e solta as cordas vocais. E vamos passar para a cabeça, começando a relaxar a mandíbula, deixando a boca entreaberta, a língua relaxada. Observa teu rosto, o couro cabeludo. Nariz, orelhas, pálpebras, olhos. Respira fundo. Agora vai mexendo as mãos. Abrindo os olhos. Se você quiser dar uma boa espreguiçada, pelo menos se mexe um pouquinho. Eu pergunto para vocês, se a gente estivesse aqui no presencial, eu ia perguntar para cada, eu pedi para cada um de vocês falar uma palavra de como vocês estão se sentindo. Eu faço essa mesma pergunta agora para vocês, mesma distância. Eu queria que cada um de vocês colocasse aí ao lado dessas flores bonitas, como que vocês estão se sentindo agora. Mais calma, em paz, terreno, tranquila. Mais alguém? Mais alguém quiser também se manifestar? Bem-vindo. Ok. Bom, gente. Nós vamos passar um vídeo. Esse vídeo chama Mente na Jarra. Essa é uma atividade que a gente faz com jarras de verdade, de vidro, e com areia e purpurina no presencial. Mas a gente está longe, então a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou passar um vídeo que vai explicar e mostrar para vocês qual que é a ideia de a gente falar, de a gente fazer uma analogia entre a nossa mente e a mente na jarra. Então, eu vou passar para vocês o vídeo. O vídeo está em inglês, nós não temos ele em português, mas eu vou parar o vídeo. Aos pouquinhos nós vamos assistir e eu vou fazer a tradução. Então, eu peço para vocês um pouco de paciência que nós vamos assistir o vídeo, né? É um vídeo curtíssimo de dois minutos. Gente, só para lembrar, deixem o áudio do computador de vocês ativado, tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver o que essa mente na jarra tem a ver com a gente. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Só um instante, me desculpem. Não, não está saindo o nosso som. Vocês desculpem que o som aqui para mim não está saindo. Eu não sei como se está saindo para vocês. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto